Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra mais um vídeo e o vídeo de hoje é de utilidade pública. Hoje eu vim falar sobre um óleo essencial que eu sou simplesmente apaixonada. Um óleo assim que tem inúmeros benefícios. É um vídeo assim que vai ajudar vocês demais porque vocês vão ficar assim chocadas com o tanto de função que esse óleo tem. Então se você gosta dos vídeos aqui do canal, se você gosta de mim, não esquece de clicar em gostei que é a mãozinha pra cima. E se por um acaso você ainda não me segue lá no Instagram, me segue por lá que é Ficando Gata A. Bom gente, hoje eu vim falar um pouquinho mais sobre o óleo de melaleuca pra vocês. Eu conheci o óleo de melaleuca, se eu não me engano, no início do ano e desde então nunca mais eu fiquei sem. É um dos óleos assim que eu mais uso, é um óleo essencial. O óleo essencial ele é diferente do óleo vegetal. Eu já fiz um vídeo aqui no canal só falando de óleo essencial. Vou deixar o card aqui em cima, tá bom? O óleo essencial, gente, ele é... como que eu vou explicar pra vocês? Ele é muito concentrado, então tem que ter muita cautela ao usar. Só pra vocês terem noção, eu aprendi no curso, né, que eu fiz de óleo essencial, que uma gotinha de óleo essencial equivale a 24 xícaras de chá daquele ativo. Então, por exemplo, uma gotinha do óleo essencial de melaleuca equivale a 24 xícaras de chá desse ativo, entendeu? Que é... a melaleuca, na verdade, é uma plantinha, né? É uma planta medicinal. Muita gente conhece também, não como melaleuca, conhece como tea tree. Não, calma aí, tea tree, sem colocar a língua no dente, que é chá árvore. É um óleo assim, gente, maravilhoso. Tem como você usar ele de várias formas e é sobre isso que eu vim falar hoje com vocês. Uma das formas que você pode usar o óleo de melaleuca. Essa é uma dica muito legal, é uma dica caseira pra quem tem candidíase. Mulher que já teve candidíase sabe o quanto que é complicado, o quanto que é desconfortável. E, gente, eu já dei essa dica num vídeo há um tempo atrás, um vídeo de dicas íntimas. Muita gente fez, né, colocou em prática essa dica e depois voltou falando, Bia, eu fiquei chocada. O que você vai fazer? Você vai pegar o seu vidrinho de óleo essencial. O óleo essencial vocês vão encontrar na internet, tá? É só escrever lá, óleo essencial de melaleuca. E aí você vai dar um pinguinho, não precisa mais que isso, como eu disse, o óleo essencial é muito forte. Você vai dar um pinguinho ali no verso da sua calcinha, não naquela parte que fica encostada em você, na parte de fora. E aí você vai vestir a sua calcinha normalmente, tá? Ele é bactericida, anti-inflamatório, é fungicida, que fala gente, assim, ele combate os fungos, as bactérias. Então é maravilhoso pra quem tem candidíase. Se você passa por esse problema, dá uma procurada aí no óleo de melaleuca e faz, coloca em prática aí essa dica que vocês vão ver. Outra forma também que eu uso demais o óleo de melaleuca é muito legal pra quem tem espinha. Como eu tô sem tomar o meu anticoncepcional, vira e mexe, sai uma espinhazinha por aqui, por aqui, por aqui. Aí o que você vai fazer? Você vai pegar um cotonete limpinho, vai dar um pinguinho ali no cotonete e colocar em cima da sua espinha. O óleo essencial de melaleuca, ele é um dos únicos que pode ser aplicado diretamente na pele. Então você vai aplicar, você vai perceber que no outro dia ele secou a sua espinha. Gente, é assim, coisa de outro mundo, eu não fico mais sem. Eu, como eu tenho as espinhas, né, de vez em quando uma bolinha ou outra, de vez em quando eu passava pomada secativa, não é a mesma coisa que o óleo de melaleuca. Não é, literalmente não é. E aí você vai colocar, eu acho que assim, se não resolver no primeiro dia, no segundo já resolve. As minhas espinhas, no primeiro dia que eu passo, né, no outro dia já tá sequinha, assim. Então ele também vai servir como um secativo de espinha. Outra forma que eu uso ele demais, vou contar pra vocês, eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, gente. Então na hora que eu vejo, eu não sei se vocês têm essa mania também, eu tô cutucando a unha do pé. Então eu cato o palitinho, vou tirando tudo as pelinhas. E aí o que que acontece? Vira e mexe, a minha unha inflama. Na hora que eu vou na manicure, a unha tá toda inflamada. Depois que eu descobri o óleo de melaleuca, que eu descobri que ele tem essa função, a unha inflamou. Eu só venho, dou um pinguinho ali naquela unha inflamada. Menina, no outro dia, gente, tá doloridinho, né, porque aí eu geralmente eu machuco também. Mas assim, aquela inflamação, aquela vermelhidão, aquele, né, aquela coisa ruim, aquela dor, assim, insuportável de unha encravada. Só quem teve unha encravada sabe como que é? Passa, sabe? Parece que ele anestesia, assim. Não sei se é porque é um óleo forte, enfim. Você tem a sensação, assim, que anestesiou, desinflamou. Menina, é perfeito pra quem tem a unha encravada. É uma das formas que eu também gosto de usar o óleo de melaleuca. É óbvio que eu também gosto de usar o óleo de melaleuca no couro cabeludo. Ele tem a função, ele é energizante. Ele é muito legal pra quem tem problemas, assim, no couro cabeludo, como seborréia, descamação, pissoríase, queda capilar. É um óleo muito legal, mas como eu falei pra vocês, é um óleo muito forte. Então, a gente não pode colocar no couro cabeludo como se fosse um tônico. Você sempre tem que fazer a mistura com o óleo vegetal. Então, por exemplo, assim, ó, pra um 5ml... Até aqui atrás tá a mais ou menos, ó. Pra cada 10ml de óleo vegetal, tem que colocar 5 gotinhas de óleo essencial. Então, ó, 10ml de um óleo vegetal, você vai colocar só 5 gotinhas. E aí, o que eu faço? Eu não uso ele na extensão dos fios, não. Eu venho, faço a minha misturinha com óleo vegetal. Geralmente, eu gosto de usar o de semente de uva nessas misturinhas. E aí, gente, eu aplico no couro cabeludo, massageio bem e durmo com esse óleo no couro cabeludo. Se você quiser fazer também a misturinha com óleo vegetal de rícino, também dá certo, né? Quem faz já a humectação aí pra estimular o crescimento dos fios. Enfim, você pode misturar com óleo vegetal que você quiser. Mas tem que misturar, não pode aplicar puro, entendeu? É no couro cabeludo. E aí, gente, eu aplico, massageio bem, você sente um frescor, um geladinho assim. E aí, no outro dia, eu lavo meu cabelo normalmente. Esse tratamento, você pode fazer uma vez aí por semana. Não tem necessidade de fazer mais vezes. Eu uso sempre, assim, que eu tenho um tempinho. Sempre que eu quero cuidar, dar uma atenção maior pro meu couro cabeludo, sabe? E por fim, gente, a última forma que eu gosto muito de usar esse óleo é na questão da aromaterapia, né? Que é você sentir o cheirinho ali e aquilo te causar uma sensação. E eu gosto de usar o óleo essencial ou no difusor, ó. Aí, esse difusorzinho aqui eu comprei no Mercado Livre. Ele é difusor de óleos essenciais. Ou, se você não tiver, você pode fazer a aromaterapia do mesmo jeito. Você vai dar um pinguinho no seu travesseiro. E aí, você vai ficar inalando ali aquele cheirinho. Ele é muito utilizado pra quem tem estresse. Ele ajuda a acalmar os nervos. Quem tem problema respiratório também é muito interessante. Eu uso mais, assim, por causa dos nervos mesmo, gente. Por causa do estresse. E aí, você sente que vai dando aquela relaxada, aquela acalmada. É bem legal, bem bacana. Então, é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais sobre o óleo de melaleuca. É um óleo, assim, que faz parte da minha rotina, faz parte do meu dia a dia. Por isso que eu quis gravar esse vídeo, né, pra vocês. Se vocês gostaram, não esqueça de clicar em gostei. Não esqueça de deixar um comentário aqui embaixo. Me conta se você já conhecia esse óleo, se você já usou. Ou se você nunca ouviu falar. Quero saber a sua opinião. E é isso. Um beijo, fiquem com Deus. E até o próximo. Tchau. 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 Tchau.